e fala meus queridos bom dia tudo bem com vocês bom dia boa tarde ou boa noite independente da hora que você está assistindo este vídeo estamos aí meus queridos o título desse vídeo vai ser seja menos seja bom dia levanta boa tarde levanta você dormiu até mais tarde depois do meio dia é um ótimo dia também pode levantar seja menos chato seja menos exigente seja menos implicante intolerante simplesmente seja menos viva sua vida pare se preocupar com a vida do outro se ele é de direita se ele é de esquerda se ele é bolsonaro se ele é lula se ele faz xixi de pé faz xixi sentado seja menos bora viver cada um tem sua vida cada um tem suas escolhas cada um tem a sua opinião é cada um tem seu gosto aí tem aquele ditado né gosto é igual cada um tem o seu é então dá pra você ficar se baseando na vida do outro até tem uma frase bem bacana que o deixa eu lembrar o nome do rapaz esqueci o nome dele vou colocar no vou colocar o nome dele embaixo na descrição aí e eu não lembro se ele tem canal se ele tiver eu vou colocar sei que tem um corte no canal dele é que ele fala assim é você não pode querer tentar medir a sua medir a sua vida com a vida do outro por mais que vocês vieram de dos mesmos lugares é cada um tem o que eu falei antes cada um tem suas escolhas cada um tem tem oportunidades diferentes cada um tem escolhas diferentes então é óbvio que vão chegar em lugares diferentes você quer ser diferente pense diferente você quer chegar aonde ninguém chegou você tem que pensar diferente você tem que fazer o que ninguém nunca fez beleza seja menos bora viver bora levantar da cama aí e do sofá ou da cama ou do colchão ou do chão ou de onde você estiver aí toca o barco beleza um grande abraço galera aqui no oeste como vocês puderam ver tá chovendo garuando um pouco não tá tão frio hoje mas diz que é pra esfriar bastante então isso não é motivo desculpa bora lá bora trabalhar tem um ditado americano faça em mais um dia mais um dólar então bora lá buscar o meu dólar ou se fosse né ganhar em dólar já pensou tava fácil certo beleza galera grande abraço para vocês tudo de bom fiquem com Deus ótimo final de semana até mais valeu